Preciso de você, você é importante, você tem a mensagem, receba, preciso de você, preciso de você. Eu tenho que fazer alguma coisa, alguma coisa pelo meu planeta, eu tô sentindo, tô sentindo isso. Tudo aquilo que você conhece, existe muito mais além de muitas formas variadas dessa sua existência. Seu planeta é parte de uma imensidão impensável aos seus raciocínios, de tantas outras formas de vida. Outros seres precisam aprender. Agora você terá uma missão, de ser o mensageiro de planetas, e passar a mensagem adiante. Eu sabia, eu tenho que passar alguma coisa para o pessoal do meu planeta, eu tenho que passar. Eu tava sentindo isso, tinha muitos pensamentos na minha cabeça, tava vendo, parece que seria um dos seres da minha espécie falando, falando, falando. Mas essa é a minha missão, eu tenho que viajar pelo universo, em missão, em nocauto de planetas da Via Lárdia. Sim, pra mim, passar a missão, que eles não estão sós. E aí, a gente, estamos juntos nesse universo. Tem outras vidas nesse universo, nesse planeta, tem o meu planeta e outros planetas desse universo, nessa Via Láctea, nessa Galáxia. Eu tenho que avisar eles, que eles não estão sós. Eu recebi o recado de que eles pensam que estão sozinhos, em que tudo gêna a tona deles. Mas não, se juntam os seres, se eles continuarem nessa, difícil, só fazer aquilo que estão no pensamento deles. De só eles serem importantes, só eles existem no planeta, no universo, eles vão acabar destruindo o planeta deles, e acabar afetando com outros planetas do universo também. Então eu tenho que avisar eles. Mas como? Eu com essa aparência, eles vão nos assustar bastante. Posso fazer? Encontrar alguém nesse planeta, que tem uma mente aberta, passar uma mensagem pra essa pessoa nesse planeta. Alguém que, de alguma forma, alguma mídia, não sei, já se ela tem algo. Pode ser. Igual a internet. Sim, recebi uma mensagem na internet, que é uma mídia, que ela distribui pra tudo. Todo pessoal que tem esse planeta pode escutar. Então eu vou pegar uma pessoa influente, de mente aberta, que não esteja fechada, que eu possa passar isso, a mensagem. De que, eles não estão sozinhos no universo, e que eles não se conscientizaram, eles vão acabar destruindo o planeta deles, e muitos planetas, e a galáxia. Eu tô de nossa vida. Eu tenho que ir lá. Pra lá. O que é isso? O que é isso?